E aí, Hidrus! Galera, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês respondam aí nos comentários, tá? Tem muitos jogos, como por exemplo esse daqui, que eu vou fazer uma gameplay agora, um modo história eu nem comecei a jogar. Eu também não fiz isso no modo história do GTA V, nem do Mortal Kombat e nem de muitos outros jogos. O Rise of the Son of Home eu joguei um pouco, eu confundi um pouco com o Rise of the Tomb Raider. O Rise of the Son of Home eu também joguei um pouco, mas não cheguei a zerar. Então, o que eu quero saber de vocês, pessoal? Se vocês apoiam a gente, eu no caso, a fazer gameplays em live, gravar em live, eu jogando e zerando todos esses jogos e fazer uma live só, tipo 8 horas de um domingo, pega um domingão aí, eu espero que vocês curtam, né? Na Twitch, e a gente assiste, manda um salve pra geral, a gente... O que você tá fazendo aqui, Lau? Quero testar a sua resistência. Ui? Então vamos começar, cara. Vamos começar, cara. Então, o que vocês acham, pessoal? Vale a pena a gente querer começar? Uma dessa? Nossa. Vale a pena a gente começar uma dessa, pessoal? Porque assim, lembrando que eu não jogo esse jogo aqui faz um tempinho, tá? Eu nem lembro mais como é que é os comandos. Deixa eu ver aqui. Eita! Na verdade, eu jogo esse jogo aqui demais com o... Com o... Peraí. Tinha uma aqui que eu sabia fazer uma. Aí, lembrei. Pronto, agora eu já... Mano, ele deu 16... 15 socos, mais ou menos, ali em mim. Vamos apelar um pouco, né? Então, galera, é o seguinte, ó. Eu pretendo fazer essas lives na Twitch, na Twitch, todo dia. Umas lives das 9 horas da noite em diante, como eu já falei. Se inscreve no canal, o canal de lives tá aí na descrição, tá? Oh, ganhei! Achei que eu ia perder. Não diga. Então, não se preocupem pra quem não gosta de assistir o Twitch, ou pra quem não consegue assistir as lives e não vai conseguir assistir de jeito nenhum. As lives estarão sendo upadas aqui no YouTube, tá? Não sei a data, se vai ser na segunda ou se vai ser no mesmo dia. Porque o Twitch, ele tem um jeito que ele upa o vídeo cert... Diretamente no YouTube. Eu também não tenho certeza, tá, pessoal? Olha, sinceramente, eu não tenho certeza se... Nossa, eu tô levando um pau aqui. Não tenho certeza se... Se tem como fazer isso, ele upar direto... Perdi. Eu não sei se tem como upar direto do site da Twitch pro YouTube, ou se eu tenho que baixar e mandar pro YouTube de novo. Mas as lives lá vão ser muito legal, normalmente, pessoal... Cara, filho da mãe! Peraí que eu sei um combo legal, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah! Aê! Toma! Vou concentrar um pouco aqui, que eu não quero perder. Tá no nível difícil. E jogar esse jogo há um bom tempo sem jogar... Fica difícil, né? Ai, caraca, véi. Ai, eu perdi o negócio de novo! Nossa, isso aí já é demais. Olha só! Pois é, jogar um difícil assim é um pouco complicado. Mas, galera, eu vou estar trazendo mais videogameplays, assim, né? Rápidas, de Mortal Kombat. Se vocês quiserem recomendar as próximas batalhas, deixa aí nos comentários, tá? E essas lives, é muito importante que você se inscreva no meu canal da Twitch, tá bom? É muito importante mesmo. Estarei fazendo... Estarei produzindo muito conteúdo na Twitch TV, porque é uma coisa mais rápida. Eu, igual eu falei pra vocês, o que eu tratei uma noite nova. É uma coisa mais rápida, eu posso fazer diariamente com vocês. Então, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Deixa um like pra fortalecer, pra ajudar a gente aí na divulgação também. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E me siga também no Snapchat, tá aí na descrição. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri